O Programa Estadual de Erradicação da Febre Afitosa visa a manutenção do Estado como área livre de febre afitosa através da realização de diversas atividades como vacinação obrigatória de bovinos e bubalinos e vigilância em propriedades rurais, entre outras. São realizadas campanhas de vacinação em duas etapas. Agora em maio, até o dia 31, são vacinados bovinos e bubalinos com até 24 meses. Em novembro, do dia 1º ao dia 30, são vacinados todos os bovinos e bubalinos. Os produtores devem declarar a vacinação à Coordenadoria de Defesa Agropecuária, realizando a declaração diretamente no sistema informatizado GEDAV ou entregar em uma das unidades da Defesa Agropecuária a declaração de vacinação devidamente preenchida acompanhada da nota fiscal de compra das vacinas. A febre afitosa é uma enfermidade causada por vírus. É uma das doenças infecciosas mais contagiosas dos animais e acomete animais de casco fendido, como bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos e suínos. Os animais doentes apresentam feridas, bolhas, aftas na boca, nas tetas e entre as unhas. Salivam em excesso. Não comem e não bebem. Andam com dificuldade. Se isolam de outros animais. Apresentam febre alta, podendo ter tremores. E em vacas leiteiras, pode haver diminuição rápida da produção de leite. E em vacas leiteiras,